Olha como ficou lindo isso aqui do alto. Preste atenção, por favor, gente. Ficou muito linda essa imagem. Vamos colocar aqui um primeiro ponto da nossa pauta, ver o Orlando Balbino. Orlando Balbino, obrigado. Antônio Abreu, Geni Lima, Luciana Ágora ou Agora está aqui. Como diz o professor Mascaro, o problema é o capitalismo. Todas as outras pautas são uma parte deste leque. Muito bacana, muito bacana. Esse comentário que você traz, eu ia te pedir palavra por 30 segundos para dizer que não tem como falar em luta de povos indígenas sem falar em anticapitalismo. Está intimamente ligado. E aí você lê um comentário dos ministros do STF indo para um evento de um empresário na Europa. Também não tem como falar do Poder Judiciário sem falar em anticapitalismo. O anticapitalismo tem que permear todas as nossas discussões. Os ministros do STF sempre estarão atrelados com o empresariado. Eles sempre defenderão o empresariado. E essa questão dos povos indígenas está aí. A Luciana mata a charada. Tem que falar da questão do capitalismo, que é o grande problema. É o capitalismo, Gilberto, que é responsável pelo extermínio dos povos indígenas. O colonialismo é uma fase do capitalismo. Agora nós estamos na fase imperialista, como bem ensinou o Lênin. Muito bom, muito bom. Nós colocamos muito material com o aniversário do Lênin lá no nosso canal, no Instagram. Só olhar lá. Luciana, muito obrigado, querida. Muito, muito, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui. Meu irmão Givaldo está aqui. Muito boa tarde, comunidade. Apesar do Lira, estamos no ar. Filhos e fortes. Ele está falando isso porque a gente não conseguiu compartilhar live no nosso canal com a capinha. Com a capinha que nós fizemos. Porque a gente colocou o Lira na capa. Colocamos. Pode confiar. Dá para confiar? Então, não conseguimos. Nós estamos desde as 11h15, por aí, na hora que nós elaboramos a capinha e tudo, a gente não conseguiu. Aí eu brincando com o meu irmão, botei culpa do Lira. Aí ele está aqui, lembrando. Não sei o que houve. O Antônio Luiz Soares está aqui. Obrigado, viu, Antônio. É muito bom você estar aqui, cara. O Marcos Galantini está com um comentário muito importante. Muito importante. Eu já plantei sete árvores. E todas já dão frutos. Se cada um fizer a sua parte, não vai faltar frutas para os passarinhos e outros animais. Obrigado, meu querido Marcos Galantini. O Wilson Almeida também está aqui parabenizando o canal. Muito obrigado. Lembrando que são os dois canais, TV Resistência Contemporânea, e a voz trabalhadora, o seu Antônio Abreu, José Buriti, a Lara Semak, o Kleber Paulo, sabem disso muito bem. Já que a gente vai ler a Luciana agora, porque ela está colocando só coisa boa para ajudar a gente. Agora a gente vai colocar uma matéria sobre o TikTok dos Estados Unidos. Me chamou a atenção por alguns motivos. Eu posso expor daqui a pouco para vocês. Mas um principal, é claro que nós não somos malucos, tão ingênuos assim, pelo menos da minha parte, de não saber que por trás dessas grandes big techs, essas grandes redes sociais, pode sim ter espionagem, sacanagem, sabotagem, por aí vai. Mas tem um outro lado da questão que é interessante, não é, Purtinho? O país da liberdade está fechando. Mas tem um terceiro ponto, que é o chamado Estados Gangsters, como disse o nosso Alid Rabah. Eles estão forçando para tentar comprar a empresa, a empresa chinesa, na minha opinião. Então pode ter muita coisa por trás. Eu vou passar, vou mostrar para vocês, aí eu passo para o Luiz. Olha como é interessante essa matéria. Estados Unidos da América, Senado aprova projeto que pode proibir TikTok no país. O Senado dos Estados Unidos tomou uma decisão crucial no dia de ontem, aprovando um projeto de lei que poderá resultar na proibição do TikTok no país, a menos que a ByteDance, a empresa chinesa por trás do aplicativo, transfira o controle da plataforma para um proprietário americano. Esta medida foi aprovada, preste atenção, como parte de um amplo pacote que destina cerca de R$ 95 bilhões em auxílio, olha para quem? Israel, Ucrânia e Taiwan. Eu vou ler de novo, para vocês poderem entender a geopolítica. Esta medida contra o TikTok foi aprovada como parte de um amplo pacote que destina cerca de R$ 95 bilhões em auxílio à Ucrânia, à Israel e Taiwan, todos aliados estratégicos dos Estados Unidos da América. Agora, o texto está aguardando a sanção do presidente Joe Biden prevista para esta quarta-feira, que é o dia de hoje. É um texto muito importante. Se eu fosse você, eu ia lá no Diário do Centro do Mundo para ler por completo. Enquanto isso, se você foi em São Francisco, Nova Iorque, você está em duas cidades, uma de um lado e outra do outro, você vai encontrar centenas de milhares de pessoas passando fome nas ruas, literalmente fome nas ruas. E o imperialismo estadunidense, a indústria das armas, mandando mais R$ 95 bilhões de dólares para Taiwan, para sacanear com a China, para Israel, que é dirigido pelo escarniceiro de Tel Aviv, e para a Ucrânia, que é dirigido por aquele babaca daquele Zelensky neonazista. Companheiro Luiz Portinho. Gilbert, antigamente o império tinha um certo pudor. Ele fazia meio que por baixo dos panos, essas ações. Agora a coisa está liberada geral. Essa lei que você falaste, aprovada ontem, dos R$ 95 bilhões, para essas três frentes do império, é a prova cabal. Por que os Estados Unidos estão mandando dinheiro para Taiwan, Ucrânia e Israel? Por que não está? Imagina que coisa surreal isso aí, Gilberto, de um país mandando dinheiro para outros fazerem, fomentarem guerras e desestabilização de outros regimes em outros países. Em relação às redes sociais, Gilberto, esse debate é fundamental. A gente precisa travar aqui no Brasil. e tu tocaste em alguns pontos muito importantes que eu acho que são duas linhas que precisam ser seguidas nesse debate. Uma delas é essa linha comercial, dos interesses comerciais e econômicos, do imperialismo, do capitalismo em relação a tudo, Gilberto. No capitalismo, tudo é mercadoria. as redes sociais são mercadorias, os usuários são mercadorias. Então, esse é um ponto interessante, esse lado comercial. E o outro lado, Gilberto, é o lado da influência das redes sociais, que é o lado que o Antônio Granchi já ensinou há muito tempo para nós, que é a questão da hegemonia. Hoje em dia, as redes sociais têm uma influência muito maior do que canais de televisão, do que mídias tradicionais, jornais, Gilberto, rádio. Então, as redes sociais hoje são os grandes formadores da opinião pública, Gilberto. E aí, você toca num ponto importante, a grande democracia mundial, eu já falo em democracia direto, que é a democracia estadunidense, que é o país da democracia, da liberdade, Israel é a única democracia lá no oeste da Ásia, né? Mentira, mentira, não tem democracia nenhuma em Israel, não tem democracia nenhuma nos Estados Unidos e está aí. Vão banir o TikTok, vão censurar o TikTok, é isso? Na maior democracia, cadê a liberdade de expressão? Não é lá a emenda 2 da Constituição lá deles? Falácia, falácia, né, Gilberto? E assim, essa semana, Gilberto, olha que dado, olha a notícia que eu li aí, que não foi muito divulgada, o Israel teve liberado pelo dono do Facebook, agora estou me esquecendo do nome dele, o Zuckerberg, o Zuckerberg confessou isso, que liberou dados do WhatsApp de localização de pessoas na faixa de Gaza para o exército do Israel, ou seja, algumas das mortes ali na faixa de Gaza tiveram o dedinho do Zuckerberg e do Meta, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, o Meta liberou localização de pessoas na faixa de Gaza, Gilberto, para Israel bombardear os locais que eles estavam, então tu vê a importância, Gilberto, dessas redes sociais, e a questão do TikTok, Gilberto, tem um outro ponto que também está ligado com isso que estou falando, essa questão da hegemonia, por que o TikTok está sendo banido também dos Estados Unidos? Porque a juventude, Gilberto, está muito forte no TikTok, o TikTok é uma rede social da juventude, nós que somos mais veinhos, Gilberto, a gente nem gosta muito do TikTok, a gente é mais feliz. TVRC está lá no TikTok, mais de 20 mil seguidores. Tem que entrar no TikTok, eu não gosto muito, eu praticamente não uso, mas a juventude está nisso aí, e o que aconteceu? Nos Estados Unidos, Gilberto, não é assim no Irã, no Paquistão, na Índia, na China, é nos Estados Unidos, a opinião pública é totalmente contra o que o Israel vem fazendo lá no Oriente, Gilberto. A juventude está totalmente pró-Palestina lá nos Estados Unidos, e nós estamos vendo aí as manifestações na Universidade lá de Colúmbia, né? Então, também por isso eles estão censurando o TikTok aí, porque é uma grande rede de influência na juventude estadunidense. Nós mostramos hoje... Todo esse contexto, né, Gilberto? Todo esse contexto, Luiz. Hoje de manhã nós mostramos vídeos, dois ou três vídeos sobre a juventude, os estudantes e a truculência da polícia lá em Colúmbia, por exemplo. Muita violência. Democracia. A polícia da democracia estadunidense. Exatamente. Agora eu vou oferecer aqui para o Walter. Presta atenção para esse comentário do Walter. Cara, é sensacional. Eu era de direita, eu seguia e ouvia o Nicolas no Cuei ou no Quai. Minha esposa, que é de esquerda, falou que eu queria me deixar. Parei de seguir, me inscrevi nos canais de esquerda. Estou aprendendo muito com vocês. Em homenagem ao Walter e essa coisa linda dele ter feito esse depoimento, vamos colocar aqui uma música que dificilmente, faz dias que a gente não coloca, vamos colocar uma que é quase inédita. Quando toque essa vinheta acelera o coração Pode ser vulcão, cometa, guerra, incêndio ou furacão A PF tá na pista tem golpista na prisão Já começo a escutar a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Toque, toque, toque na porta do capitão Prende logo pra soltar a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Ai meu Deus, quando será Chega a dar uma emoção Só da gente imaginar a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Vai ter grito na janela Muita comemoração Quando a gente ouvir aquela musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Passaporte tá entregue Agiliza e xandão Bota logo pra tocar A musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Se eu estiver tomando banho Saio cheio de sabão Vou pra rua festejar Com a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Já tô pronto pra folia O cavaco tá na mão Pro meu bloco desfilar Com a musiquinha do plantão A musiquinha do plantão Me interrompe logo Essa programação Carnaval vai ser demais Com a musiquinha do plantão Com a musiquinha do plantão Esse é o Edu Grigia Sensacional Tchau 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 Tchau